Em Criatividade Bom baile de 9 Iguaçu 9 Iguaçu Toma! Quem tá me notando aqui Não vem pra 9 Iguaçu Se quer amar Fede de blogueira recente Sorriso no outro, pensa que me engana Final vez que quero cantar Dá pra me dar sem trama Tá de insegurança Pra ele enxergar Seu doidão As amigas sempre é lá vai Dovinha, safadinha Pode vir que essa daqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero ver O escovega no meu peru Quero ver, quero ver O escovega no meu peru Puta vontade de conversar Tchutchuca De manhã sarada Fica da má louca Fica da má louca Fiquei com a puta Puta vontade de dançar Com essa tchutchuca Puta vontade de conversar Tchutchuca De manhã sarada Fica da má louca Fica da má louca Fica da má louca Minha criatividade Numa criatividade Un baile de novo e guazul Fica da má louca Olha quem tá me notando aqui Não vem pra novo e guazul Se quer afetar Fica da má louca 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 Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver O escovega no meu peru Quero ver, quero ver O escovega no meu peru Tu dá vontade de dançar com essa tchutchuca Tu dá vontade de comer essa tchutchuca Tu dá vontade de dançar com essa tchutchuca Tu dá vontade de comer essa tchutchuca Tu dá vontade de dar uma louca Tu dá vontade de dançar com essa tchutchuca